Eu gostei principalmente da sobremesa. Que bom que gostou, Jonathan. Hum, sobrou um bolinho. Eu tô satisfeita, ele é seu. Dá licença. Por que não posso ir com vocês? Cindy, por favor, agora não. Aposto que mamãe não vai deixar. Claro que vai. Não vai, não vai, não vai. Você vai ver só. Você pode me informar o que está acontecendo? Eu já ia contar tudo, mãe. Não seria divertido levar o primo John pra acampar na praia, sabe? Como o papai faz quando tá aqui. Não ia ser legal? Sim, David. Seria muito legal, mas o seu pai não está aqui. Mas o papai não ia deixar o John perder a chance de acampar por causa da marinha. É, talvez não. Mas preste atenção.